Pneus Yokohama Pneu especial pra você E como é que é Silvio? Apesar de experiente, de bicampeão da Challenge, é um novo desafio, é um novo nível, é um novo carro O que é que passa na sua cabeça agora, momentos antes da largada, em que você vai puxar a fila? Esse carro é um carro de muito mais performance, a sensação é que a gente está, já tinha a sensação de não estar no limite do carro Mas esse carro a gente vai vendo que realmente o limite está bem acima do que a gente, pelo menos do que eu consegui levar do carro Então é um carro de mais performance, ele freia melhor, ele rola menos, acelera melhor, então é um carro que parando ele consegue, a recuperação é muito mais rápida Então a sensação é realmente de mais performance, de que o limite está mais longe, tem muito mais pra buscar Vai ser um ano bem divertido Vai ter bastante o que fazer o Silvio durante a temporada de 2013 Você tem aí imagens da preparação final de Ipe Ferraiolo, foi ele o vencedor da primeira prova de hoje na categoria Challenge aqui no Algarve Aí o carro número 00 do Ipe Ferraiolo e você conhecendo mais um pouco dos arredores aqui do Autódromo Internacional do Algarve Em Portugal, onde abrimos, Portimão, aí, onde abrimos a temporada 2013 do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil Esse é o carro do Daniel Moraes Schneider Você já se familiarizou com os carros, com os pilotos, com os nomes durante a nossa primeira corrida Vamos seguir com a festa, que está longe de acabar ainda Vai subindo nesse instante a placa de 5 minutos A direção de prova ordena a exibição da placa de 5 minutos Que abre a contagem regressiva, aí está ela, a placa, dessa vez não está de ponta cabeça não Que abre a contagem regressiva que vai nos conduzir a volta de apresentação E a largada para 25 minutos e mais uma volta aqui no Autódromo do Algarve Carro de serviço já partindo em movimento, daqui a pouco vai também o Safety Car E você continua participando com a gente dessa transmissão no Autódromo do Algarve Aí está o desenho da pista para você Essa primeira curva aí do lado esquerdo do monitor do seu computador Não existe para a corrida de hoje Você vai ver que existe uma linha reta ligando esses dois pontos ali onde há uma chicane Mas a extensão da pista é de 4.653 metros Um sábado de sol, apesar de frio, um sábado de sol O vento hoje está mais fraco, Silvio? Está mais fraco, ontem a gente treinou com muito vento Diminuía bastante a nossa velocidade final aqui na reta principal, na reta dos box Mas hoje está uma condição, de novo, uma condição fantástica É, pela movimentação das bandeiras aí da Mobi One, da Yokohama, da Porsche, do Porsche GT3 Cup Challenge Você pode ter uma ideia de como está o vento Ontem, a impressão que dava é que todas essas bandeiras não eram de tecido, mas sim de metal Elas ficavam rígidas por conta do vento Que vinha atingindo os pilotos de frente aqui na reta dos boxes O que chegava a custar, como comentamos agora há pouco Até um segundo e meio no tempo de volta durante os treinos livres e classificatórios Olha o piloto do carro de serviço Também buscando os limites da pista do Algarve Eles têm aqui no autódromo do Algarve um serviço de Racing School muito interessante Que atrai turistas do mundo todo É uma região turística, não nessa época em que o frio não é convidativo para visitar as belas praias daqui Mas é assim uma região turística e os turistas marcam presença aqui Tem as devidas instruções e vão à pista pilotando carros potentíssimos Carros interessantíssimos, vários deles Inclusive a Porsche é a única marca com mais de um exemplar e mais de um modelo Na lista de carros oferecidos aí pelo pessoal do Racing School aqui do autódromo do Algarve Placa de 3 minutos está no ar Daqui a pouco nós vamos confirmar pra você O grid de largada desta segunda prova Aí, confirmação, placa de 3 minutos Está chegando a hora de mais uma largada no Porsche GT3 Cup Challenge Brasil Ipe Ferraiolo dominou a primeira etapa da categoria Challenge Venceu de ponta a ponta com uma vantagem tranquila, segura Mas o Ipe Ferraiolo está fazendo planos Você lembra que na largada eu até cheguei a dizer que talvez não tivéssemos a largada naquele instante Por conta da formação do grid Quando os pilotos vieram em duas filas indianas pela reta principal Mas a largada foi dada sim O Ipe estranhou um pouco também a circunstância de relargar Agora eu vou ficar mais esperto um pouquinho Está valendo Ele é o pole position Ele vai determinar o ritmo E você continua participando com a gente da transmissão Eu dizia pelo Twitter Mande a sua mensagem para Arroba Porsche GT3 Cup Arroba Porsche GT3 Cup É o nosso canal no Twitter É o canal para você conversar com o Silvio de Barros Comigo, com o Guilherme Conrad Bantel Com o Luiz Alberto Pandino E toda a galera que está aqui Dando um suporte fantástico Para que a gente possa colocar O Autódromo Internacional do Algarve Na tela do seu computador Aí na sua casa No seu escritório No seu trabalho Veja só A temperatura subiu um pouquinho Subiu um grauzinho Estamos com 16 graus agora na pista Subiu bastante A pista agora com 37 graus O vento soprando a 14 km por hora E a chance de chuva Pelo referencial que temos aí Caiu a 34% Eu diria que não é nem de 0,34% Um sábado lindo Aqui na região do Algarve Que nos oferece essa paisagem fantástica Para todos os lados Além do belo autódromo Da bela pista de corridas Eu costumo dissociar Silvio A pista de corrida do autódromo Aqui nós temos duas coisas fantásticas A pista e o autódromo Veja aí O vento parece que está chegando também Para a largada Já vai subindo também A expectativa do vento Viu só Vai ser interessante acompanhar isso aí Veja aí pela vegetação Vizinha aqui ao autódromo Como o vento está chegando também Para acompanhar Essa segunda prova da categoria Challenge Temos tudo de bom aqui Para poder oferecer A você telespectador A você internauta Conectado ao Portal Terra Conectado ao Porsche GT3 Conectado ao perfil da categoria No Facebook Acompanhando a nossa transmissão Para oferecer para você Uma excelente corrida E o papel principal Claro É dos pilotos Que vão partir daqui a 30 segundos Em volta de apresentação Pelo traçado de 4.653 metros Aqui do Algarve O Marco de Andrade Participando com a gente Aqui pelo Twitter Também o Rodrigo Henrique Dizendo que autódromo espetacular De fato Rodrigo Assino embaixo A sua observação Aí eles partem em volta Da apresentação Aí está a bandeira verde O Antônio Nazaré Também Enaltecendo a qualidade Da transmissão Impecável Obrigado Antônio A qualidade é dos amigos Que a gente tem Acompanhando todo esse trabalho Aí estão os pilotos Mais uma vez Em ritmo lento No comboio Do safety car Cumprindo uma volta Pelo traçado Desafiador Um traçado Que tem um relevo fantástico A topografia desse terreno Não serviria para outra coisa Se não para um autódromo Seria um pecado Para mim Ou para outra coisa Nesse pedaço de chão Aqui Que não fosse Essa pista de corridas Os pilotos Já vão partir De volta de apresentação E a gente confirma Para você O grande largada Que tem na primeira posição Mais uma vez O Ipi Ferraiolo A segunda posição É do Daniel Moraes Schneider Em terceiro O Gil Farah Na quarta posição O Carlos Ambrósio Vira a página para a gente Na terceira fila Temos em quinto O Rodolfo Fomento Em sexto Edu Rocha Ezevedo Sétima posição Para o Christian Pons Em oitavo O Marcelo Stallone O nono E outro Marcelo Marcelo Santana O nono Vai na Gainão agora O Renato Benedetto É o décimo colocado Em décimo primeiro Caê Coelho E em décimo segundo Vitor Scheid Vitor Scheid Que tinha tudo para ser O décimo nono Ele que vem também Cumprindo na prática Uma estreia Fez a terceira corrida dele Mas com participações Esporádicas No Porto GT3 Challenge Pode ser que neste ano Cumpra a temporada toda Mas acabou rodando Teve um problema Foi cuidar A aproximação De um adversário Pelo espelho retrovisor Perdeu momentaneamente A concentração E isso bastou Para que ele rodasse E perdesse todas as posições E todo o contato Com o pelotão E o carro do Benedetto Para você Leite Schneider Gil Farah Carlos Ambrósio Rodolfo Minto Edu Rocha Azevedo Christian Pons Marcelo Stallone Marcelo Santana O Renato Benedetto Ali com o carro Preto e amarelo Depois o Caê Coelho O Caê Coelho Levando também Toda a torcida Da equipe Motherfest Lá em São Paulo Uma equipe de kart Uma confraria Por que não dizer Que vai acompanhando E tendo Seu representante Na pista do Porsche GT3 Challenge Brasil O Caê Coelho Do carro número 55 E com o carro branco Ali ao fim da fila Vai aparecendo o Vitor Scheid Eles já vão se aproximando Do trecho Que traz para a reta dos boxes Que traz para onde vamos ter A largada da prova Veja aí Eles já vão Assumindo a formação De duas filas indianas paralelas E é assim que virão Para a reta de largada Para a primeira volta Tivemos 15 voltas Na corrida de agora a pouco Os pilotos vão recebendo por rádio A instrução da direção de prova Eu falo isso porque também estou escutando A mesma coisa que os pilotos escutam Nesse momento eu escuto Enquanto falo com vocês aqui Pelo Portal Terra O Safety Car já vai tirar o time de campo Os pilotos já vão aguardando O momento em que se apagarem As luzes vermelhas Para acelerarem ao máximo Pela reta de largada Do autódromo do Algarve Ipe Ferraiolo Do lado esquerdo Do seu monitor Com o carro número 0 Daniel Schneider Repete a estratégia Da primeira corrida Vem pelo lado direito Ali com o carro número 77 Apaga a luz vermelha Está valendo A segunda prova Da temporada 2013 Olha o Gil Farah de novo Olha lá onde está o Gil Farah Terceira posição para ele Vem tentando atacar O Rodolfo Fomento Vem para cima também Vai dividir a frenagem Para a curva número 1 Rodolfo Fomento com o Gil Farah O Gil leva melhor O Gil continua ali na terceira posição E vem para ser segundo Já colocou por dentro E toma a segunda posição Daniel Schneider Tem troco? Tem troco? Ali não cabe Ali não cabe o troco Se vier vem na curva seguinte Gil Farah é o segundo Daniel Schneider é o terceiro Rodolfo Fomento é o quarto Em quinto já vem O Christian Pons de Rei Enquanto o Ipe Ferraiolo Claro vai abrindo vantagem Na liderança Como fez Já na primeira corrida Uma largada bem mais tranquila Que a primeira na sua Bem mais tranquila Mas o Gil repetiu a manobra Da primeira bateria E aí Veja aí O Gil Farah O Schneider que vai lá fora Traz primeiro Rodolfo Fomento Rebloque O Christian Pons jamais se animando Ali no primeiro pelotão Depois do Carlos Ambrosio Boa largada do Christian também Ótima largada do Christian Bem pronto E o Christian agora Já tem uma vantagem A experiência de uma corrida Já viu um pouco Do que é e do que não é Uma corrida do Porsche GT3 St-Allen de Brasil Veja como ele vem pra cima Do Rodolfo Fomento Rodolfo que já ganhou corrida Na categoria Já ganhou preliminar De grande prêmio De Fórmula 1 inclusive O Carlinhos Ambrosio Ali com o carro número 18 Vem pra cima do Christian Que perde um pouquinho De contato com o Rodolfo E o Rocha Azevedo Com o carro número 88 Também Vamos rever o que? Olha lá a escapada de pista Quem foi lá fora? O Edu O Edu Rocha Azevedo Logo na largada Opa O Vitor Scheid Já vinha ganhando Muitas posições ali Acabou se encontrando Com o Renato Benedetto O Renato que viu O mundo ao contrário Foi lá pra última posição E Daniel Schneider Vai lá fora também O Christian Pons Carlinhos Ambroso Eduardo Rocha Azevedo Baixou um pouquinho A adrenalina Silvio? Baixou É assim que é gastou Opa Fora da pista De novo o Renato Benedetto Pra ele Fim de prova Primeira volta Sendo completada Pelo Ipi Ferraiulo Em 1 minuto 57 segundos E um décimo Contando que eles vieram Em ritmo lento Pra largada Bem mais lento Que o ritmo Que eles imprimem agora No complemento Dessa primeira volta Você vai acompanhando Também no monitor Do seu computador A contagem regressiva Chegarmos a zero Vamos esperar o líder Certo da prova Aqui na linha de chegada Pra abrir a última volta Gil Farah é o segundo colocado Daniel Schneider é o terceiro Quando o fomento é o quarto Christian Pons é o quinto Perdeu o contato O Christian Pons Com o Rodolfo Almeida Veja aí o carro azul E amarelo do Rodolfo Para trás desse aí O Daniel Schneider O Daniel já vai se assanhando Pra cima do Gil Farah Ele chegou ali pra frenagem Pra redução de marcha Na curva 6 O Daniel já se aproximando De novo do Gil Perde posições O Christian Pons Uma pelo menos ele perdeu Porque o Edu Rocha Azevedo Que completou a volta Em sétimo Já é o quinto colocado O Daniel pra cima do Gil Um pouco mais à frente Você viu o passado Que o lance da imagem O líder Ipi Ferraiolo O piloto do Rio de Janeiro Em busca da quinta vitória Dele na categoria A segunda na temporada A segunda neste sábado Seis de abril de 2013 Gil Farah passou pela linha De chegada Quinhentos e vinte e oito milésimos Segundo à frente Do Daniel Moraes Schneider Que é o atual vice-campeão Do Porsche GT3 Challenge Sabe quem é o campeão? Tá aqui falando com você Silvio de Barros Nossa categoria é fantástica Tem uma turma muito boa aí Os grandes amigos Muito divertido Acho que o clima fora da pista É muito bom E dentro da pista Sempre foi muito competitivo Mas acho que o que a gente tem de bom aqui Essa fantástica organização Que o Denner faz É sentar no carro e andar Então a gente não tem que se preocupar Com muita coisa Sabe que as condições são iguais Para todo mundo Então todo mundo Acaba sendo muito amigo Por fora da pista Olha aí o Carlinhos Ambrósio lado a lado Com o Christian Pons O Christian por fora vai fechando a porta Para o Carlinhos Esse aí é o carro do Marcelo Santana O carro número 31 Bem parecido com o carro do Christian Pons Triga boa do Carlos com o Christian Agora Veja aí Passa o Christian Passa também o Ambrósio O Christian na sexta posição O Ambrósio em sétimo O Marcelo Stallone Vem pela oitava posição O Ipe Ferraio e o Gil Farah Que ocupam as duas primeiras posições Foram os pilotos Que venceram as duas provas Do ano passado Aqui no Algar Você vê ali em primeiro plano O carro do Renato Benedetto Que já abandonou ainda antes Do complemento da primeira volta Esse é o Marcelo Stallone Do carro número 17 O carro da oitava posição Daê Coelho vem à frente Do Vitor Scheid O Vitor virou em 2.7.3 Na última volta Um tempo muito alto O Vitor Scheid Que é décimo primeiro colocado Essa briga que você acompanha No monitor do seu computador Nesse momento Vale para o plano A posição do pódio É a briga que vale O sexto lugar E o Christian Bonzo Vai procurando no espelho O retrovisor E vendo inteirinho O carro do Carlinhos Ambrósio Tudo bem aí, Guilherme? Tudo perfeito? Pessoal bombando na audiência No Portal Terra Todos de parabéns Guilherme Bantel Monitorando Coordenando ali A nossa transmissão A partir aqui do Algarve Pelo Portal Terra E também pelo site PorscheGT3Cup.com.br Onde você encontra A qualquer época Fotos, vídeos, curiosidades Notícias O que você imaginar Desse mundo fantástico Representado pelo Porsche GT3 Cup De além de Brasil Olha o Ambrósio Olha a manobra Está boa essa briga Está mudando a trajetória Atrás do Christian Você deve estar Tendo trabalho De olhar pelo espelho Para se defender É vantagem olhar Pelo espelho Nesse momento, senhor? É muito difícil Não olhar E é importante Saber antecipar Na verdade Na verdade Uma pilotagem defensiva Saber antecipar O que o carro De trás está fazendo E se você está Atrás atacando É bom mudar A trajetória Sair da referência Do carro E ir para a referência Da pista Que é fundamental Para conseguir fazer Outrapassar E sempre que se fala Nesse elemento surpresa Ilustrado pelo Silvio Me vem à cabeça A imagem de Tony Canaan Que é um mestre Início Tony Canaan Que abriu a temporada Dele de 2013 Defendendo a Porsche Nas 24 horas De Daytona Ao lado de Rubens Barrichello Felipe Giaffone Clemente Lunardi Marcel Visconde O Pandini vai me soprando Aqui Ele tem a lista Na cabeça Constantino Júnior Que vai estar conosco Na semana que vem Em Barcelona Na segunda etapa O Marcel Visconde O Nuno Figueiredo E o Ricardinho Maurício Nuno Figueiredo Vai estar de volta Daqui a pouquinho Aqui com a gente No comentário Da prova Da categoria Cup Ficaria o Silvio Mas ele prefere Correr A comentar uma corrida Portanto o Silvio Vai para a pista Vai ser no primeiro position O Nuno vai estar aqui Comentando a atuação dele Para você Conectado ao Portal Terra Temos três voltas De corrida completadas A volta mais rápida Sabe de quem é? O Ipe Ferraiolo 1 minuto 53 segundos 690 milésimos O Ipe Que já tem 4 segundos E 4 décimos de vantagem Sobre o Gil Farah Que não tem vantagem nenhuma É o Christian Pons Sobre o Carlos Ambrosio Veja aí como eles vão Praticamente a reboque O terreno acidentado Aqui do autódromo do Algarve A número 21 do Christian Pons Piloto que já traz A experiência De outras categorias É novato apenas Em games do Porsche GT3 Challenge Brasil E o Daniel Schneider E o Daniel Schneider Abriu temporada de caça O Gil Farah Quer também entrar Na lista de vitoriosos Na pista do Algarve Para isso Tendo que despachar O Gil Farah E buscar lá na frente O Ipe Ferraiolo Entrou melhor na curva agora Schneider Vai ser essa briga também É boa Promete 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 bastante E esse trecho Compreendido pelas duas últimas Curvas da pista É um trecho que oferece Ao piloto E claro que apenas uma ideal Mas que oferece duas Ou até mais opções De traçado Nós podemos observar Tanto nas corridas Já disputadas Quanto durante os treinos Livres e oficiais Que os pilotos Experimentavam opções De traçado Para chegarem A conclusão De qual é o traçado Mais eficiente Obviamente Nem todos eles Tiveram a mesma opção Sem dúvida É um trecho muito técnico Esse último trecho É o S3 da pista Onde a gente vem Faz uma diferença Muito grande Na velocidade final Da reta Como a gente O ângulo Que a gente entra Nessa curva A gente fugir Tem uma lomba Muito grande A gente entra cego Sem ver o que vai acontecer Depois E tem dificuldade De acelerar Antes No meio da reta Da parabólica Que já estão aí Entre 180 e 200 km Quem consegue acelerar Antes Quando a gente consegue acelerar Antes Acaba fazendo uma diferença Muito grande No tempo De quase um segundo Aí está a eficiência Aí está a validade Desse trabalho Que os pilotos fazem De experimentar As opções disponíveis Enquanto o Silvio Abordava essa questão Você acompanhou aí Na geração de caracteres A evolução da diferença Que é nula Na verdade Mas da diferença Entre o Christian Pons E o Carlos Ambrose Essa briga aí Vale o segundo lugar O Gil Farah Com o carro No meio 81 Venceu aqui no ano passado O Gil Farah Vem defendendo o segundo lugar Suando o macacão Por conta da pressão Que ele recebe Do Daniel Schneider É a quinta volta De corrida O Gil Farah É o primeiro O Gil Farah É o segundo O Daniel Schneider É o terceiro Rodolfo Mento É o quarto Rodolfo Mento Já vem a três segundos E um décimo Dessa disputa aí O quinto É o Edu Rocha Zevedo O sexto É o Christian Pons Que busca o primeiro Pódio dele Para isso Ele vai ter De aguentar A pressão fortíssima Do Carlinhos Ambrose Que é o exemplo Do Silvio de Barros Repito É um piloto Que traz também A experiência Das competições Off-road Marcelo Stallone É o oitavo colocado Marcelo Santana É o nono Vitor Scheid Já fez a ultrapassagem Sobre o Caio Coelho É o décimo Deixa o Caio ali Na décima primeira posição Mas uma volta Vai sendo completada Olha como o Daniel Já vem infernizando A vida do Gil Já mostrou A frente do Porsche Número 77 Para os espelhos retrovisores Do Gil Farah Eles vão da curva Vamos direto para 3 Não há o contorno Da Chicane Nas provas Do Porsche GT3 Brasil Essa já é a curva 4 Do circuito Agora uma leve tomada A esquerda Não tem leve assim Também A tomada segura Ela tende a jogar o carro Para o lado de fora Do traçado E aí é pé embaixo Até aquela descida Que vai levar A frenagem E a redução Para a segunda marcha Para o contorno Da curva Z Silvio A que velocidade Vocês chegam Nesse ponto aí Esse é um De 200 Mais de 200 Quinta marcha cheia A gente freia E põe uma segunda E faz uma curva Bem técnica À direita Bem lenta E olha Um toque Mas é um trecho Muito técnico De novo A gente tem 6 curvas Em segunda marcha Nesse circuito Um circuito Que exige bastante Para o piloto A gente trabalha bastante Com troca de marcha Tem que sempre Equilibrar o carro Então possibilidade de erro Ao perder concentração Ao errar o ponto De frenagem Ao errar o ponto De redução É bastante grande Então tem que manter Concentração Sempre bem equilibrado Tem também mudanças De ângulo Constante na pista E mudança de posição Também Veja aí O que a gente vai revender O Caê Coelho Também já com problemas Na parte aerodinâmica Também solto ali O spoiler dianteiro Do Caê Chega a comprometer A integridade do pneu Ali não Parece ser uma peça Emborrachada aqui Aquela ponta Da saia Do spoiler ali Que vem solta No carro do Caê Quem tem problemas maiores É o Christian Pons Veja ali Que além da pressão Que ele vinha recebendo Do Carlos Ambrósio O Ambrósio já fez a ultrapassagem E já é o sexto colocado Ultrapassagem que veio Na sexta volta Nos apontamentos Do nosso catedrático Luiz Alberto Bandini E ele vai enfrentando Aquele efeito Paraquedas ali Com o para-choque Traseiro aberto Isso compromete também A aerodinâmica do carro Compromete o desempenho Nos trechos de maior velocidade E aquela peça Que você se referia Ela faz uma diferença A peça que o Caê Perdeu Na frente do carro É uma peça Muito importante Para a aerodinâmica Do carro Que mantém O ar Menos ar Entrando debaixo do carro E mantém o carro Muito mais estável Então também é uma Peça que faz Bastante diferença No desempenho do carro É aí que vai comprometendo O desempenho Do Caê com ele Vamos rever? Vamos rever? Temos na imagem? Olha aí Por enquanto está inteirinha Traseira do carro Do Christian É o momento em que Ela se soltou Pode até ter havido Como supôs o Silvio Um toque Mas foi anterior a isso Nós revimos o momento Em que se soltou A parte da carenagem Traseira do carro Número 21 De Christian O Caio Egídio Perguntou o Caio Egídio Perguntando aqui Qual a velocidade Em que os carros Da Cup e da Challenge Chegam ao fim da reta 260 260 Foi mais que 260 Ontem com o vento A gente chegava a 250 Pedimos de 10 km Pedimos de 10 km Mais a velocidade Que chegamos a 260 E quando o Silvio Fala de vento contra Não é a força de expressão Do vento Atingiu os pilotos De frente Eu vi inclusive Um rapaz mais franzino Aqui da equipe de produção Que tinha dificuldades Para caminhar Estava de fato Muito forte Nesse instante Já temos aí Sete voltas sendo completadas A vantagem do Ip Que ocupa o monitor Do seu computador Nesse momento É de 6 segundos E 9 décimos Vamos ver quem mais Está participando com a gente Pelo Twitter Arroba Porsche GT3 Camp Nasser Bukesan Bom dia para vocês Do Porsche GT3 Camp A saudade acabou É hora de acelerar E alegrar o fim de semana É isso aí Nasser Que bom que você está com a gente Nessa transmissão também O Rafa Catelã Observando que bela Corrida da categoria Challenge O Hugo Bustilho Manifestando a torcida dele Pelo CAE Coelho 55 Ele escreve Aqui para o Porsche GT3 Camp Marco de Andrade A rapaziada Ela está na torcida Pelo Marcelo Santana E ele já tinha observado Também que a borracha Comece a ser queimada No Algarve Isso foi antes da largada Aí não estamos Necessariamente Queimando borracha Mas daqui a pouquinho A borracha começa A gastar um pouco mais também E aí como é que fica Silvio Por exemplo Falando agora 10 minutos e meio Mais uma volta Para o fim da corrida A borracha já não é mais a mesma Não é mais a mesma Faz uma diferença grande O desgaste dos pneus Tem que manter o carro Mais equilibrado E Normalmente A gente vai cansando Ao final da corrida Os pilotos vão cansando Ao final da corrida E a chance de desconcentrar De perder um ponto é maior E aí já estamos Com o pneu mais gasto Então tem mais chance Então tem que redobrar a tensão E ser mais conservador Na freada E tanto na abordagem Das curvas Aí nós vamos revendo Ali parece que Houve um contato Um pouco mais próximo Esse foi o momento Da ultrapassagem Aí a saia se soltou É No momento que a saia se soltou Mas antes Parece sim Olha aí Essa imagem aí Você fala Silvio É Parece que houve um toque Eu não sei se Acho que O Michel perdeu o ponto De frenagem E o Carlinhos foi junto Eu acho que é importante Quando o carro vai atrás Não usar como referência O carro da frente E sim a pista A gente tem a tendência É normal De que o pelotor Olhe para o carro da frente Se o primeiro O carro que vai na frente Erra O que vai atrás Acaba errando junto É difícil manter Essa concentração Mas o ideal é olhar para a pista Aí fica mais fácil Fazer a ultrapassagem Não é fácil Parece que os dois Acabaram errando E passaram o ponto de frenagem E aí hoje o toque É um pouco daquele princípio Do goleiro Que vai defender um pênalti Tem de olhar E o dente todo Você vai para a bola Na hora que O artilheiro bater na bola Ele perde a bola do foco Aí não vai defender É nada Quem vai defendendo Por enquanto É o Gil Farah Vai defendendo A altura das penas No segundo lugar dele Conquestado na largada Porque o Daniel Schneider Vem com tudo para cima Sentiu que é o momento A oito minutos e quarenta e cinco segundos Da abertura da última volta O Daniel vai para cima Está aí para você O Rodolfo Mento O quarto colocado na prova O Rodolfo tem em relação Ao Edu Rocha Azevedo Nada menos que Um segundo e quatro décimos É isso Um segundo e quatro décimos De vantagem Já vai aparecendo ali Na mesma imagem O Eduardo Rocha Azevedo Carlinhos Ambrósio Por enquanto Completando o pódio Se não estou muito enganado Nós temos Em posições invertidas Em alguns casos Mas os mesmos Seis integrantes Do primeiro pódio Conquistando as seis primeiras posições Nessa segunda prova O Ipe Ferraiolo Vai marcando os pontos De uma vitória Já que cada piloto Só computa um resultado Por rodada dupla No Porsche GT3 Challenge Brasil Aqui na Europa O Gil Farah Vai marcando os pontos Por enquanto Do segundo lugar Que ele vai defendendo O Daniel Schneider Já tem os pontos Do segundo lugar Na primeira corrida Rodolfo Fometo Repetindo o quarto lugar dele O Edu Rocha Azevedo Pontuou como sexto colocado Na corrida de hoje cedo Vai melhorando a pontuação dele Vai substituindo Pela pontuação Referente ao quinto lugar O Edu Rocha Azevedo Quinto colocado na prova O Edu Rocha Azevedo É o único piloto De todas as categorias Do automobilismo brasileiro Que já ganhou Corrida em três países Ele já ganhou Aqui em Portugal Lá no Estoril Certo, Bandini? O Edu Rocha Azevedo Ganhou lá no Estoril Ganhou em Buenos Aires Na Argentina E ganhou também Em Interlagos Foi preliminar de Fórmula 1 Que ele ganhou Foi não? Duas vezes? Tá certo Orgulho da categoria O sucesso que ele fez Fora do país Ele já tem pensado Até em adotar O sobrenome Azevedo Assim me contaram Olha aí o Daniel Olha como vem tentando Aí vai ficar difícil Pro Gil Mergulhou E for contraçado Vai ter troco Vai ter troco Apou direitinho o X O Gil fará Pra recuperar a posição Tanto é que recupera Volta a ser segundo Pega fogo A disputa pelo segundo lugar Na pista do Algarve Ótima manobra do Gil Ele percebeu Que tinha perdido a posição E aí antecipou a freada Pra puxar Exatamente E com isso ele passa E abre até um pouquinho Mais de vantagem Em relação ao que ele tinha Na volta anterior Quando completaram a volta Essa diferença Era de 518 milésimos Passa aqui a nossa frente O Caê Coelho O décimo primeiro Colocado na prova Caê Coelho Que vai virando Na casa de 2 minutos 1 segundo E 2 décimos É a melhor volta dele No fim de semana Veja aí de novo Do lado direito Do seu vídeo Por dentro O Daniel Schneider Enforcou a curva Atacou quando sentiu Que era o momento Mas por ter feito Uma tomada de curva Bem longe do ideal Ficou sem retomada Aí o Gil defendeu Pensou rápido Aplicou o X E recuperou a posição E no Caê Nós vamos revendo O que? Essa imagem é recuperada Foi embora O pedaço do spoiler Ali ao qual o Silvio Se revirou Olha só o espaço Que fica ali Para a entrada do ar Por baixo do carro Realmente dificultando Bastante O trabalho do piloto Ocupa a décima Primeira posição na prova Lembrando sempre Que no próximo domingo Dia 14 de abril Vamos estar com você Mais uma vez aqui No Portal Terra Ao vivo do Autódromo De Montmeló Em Barcelona Na região de Barcelona Com a segunda etapa Do Porsche GT3 Cup E do Porsche GT3 Challenge Brasil 5 minutos e meio Menos que 5 e meio Faltando agora Para a abertura Da última volta Passa aqui o Marcelo Stallone Na oitava posição Cristian Ponsa passou em sétimo Cristian vem Um segundo e sete décimos Atrás do Carlos Ambrosio Veja aí a evolução Da diferença Entre Gil Farah E Daniel Schirach O Daniel se aproximou Em todas as últimas três voltas Na oitava Descontou quatro décimos Na nona Descontou quatro centésimos Na décima E no décimo E no décimo e meio Na final da volta Você vai começar Com o único Do seu computador Momentos finais da corrida Essa é a principal disputa direta No momento Vale o segundo lugar E é uma briga importante Para efeito de campeonato Porque o Daniel Schneider Já tem o segundo lugar Hoje Por enquanto São os pontos que ele marca Os pontos do segundo lugar Mas ele tem de impedir O Gil Farah Mesmo que esse terceiro lugar Para ele não vá valendo o campeonato Ele tem que impedir Que o Gil Farah Marque mais pontos Cada ponto que você impedir O adversário de marcar É importante O que é que nós vamos revendo Além da bela paisagem Do Algarve O Caê Coelho Que foi fazer um passeio Lá fora da pista Já de volta Esse trecho Essa descida É um dos pontos Onde o piloto Tem de segurar a respiração E falar Vai dar Se não se convencer Que dá Pode ser complicado Realmente Tem alguns lugares aqui Que a gente demora A acreditar Na capacidade De fazer a curva Principalmente com o pé embaixo E de novo O carro é fantástico Principalmente A novidade Para mim O carro da Cup É incrível A capacidade que ele tem De fazer curva A velocidade Que ele contorna E realmente Os trechos Dessa pista São incríveis Lembram muito Uma pista De motocross Esses altos e baixos Esses tobogãs E o G Que a gente tem É grande Segurar o capacete Não é fácil Dentro do carro A ação da gravidade É sobre o piloto Isso que é Um cockpit fechado Ainda assim Um esforço enorme Aqui é submetido O pescoço do piloto Com tantas curvas Essa pista Foi comparada também Por alguns pilotos Durante o fim de semana Que é um parque de diversões Tem um tempo Você tem um carro O céu Tem O que mais que falaram Pandine? Citaram cinco brinquedos De parque de diversões Que são identificados Aí no traçado do Algarve Gira 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 A rapaziada Coisa Criatividade Para funcionar Escorregador Escorregador Lembrando sempre Lembrando sempre Que temos o apoio A companhia A parceria da Porsche Latina América Conosco também Mais esse evento Aqui no Autódromo Internacional Do Algarve Dois minutos e quarenta segundos Tá vendo a zebra ali Como é? Tá vendo aqueles degravos? Há quem chame Pandine Isso é do seu tempo Sem querer chamá-lo De idade avançada Mas há quem chame isso De lavadeira Você sabe a lógica disso? A lavadeira é aquela Que é canelada Ela tem alguns degrauzinhos Pra fazer um certo ruído Produzir uma vibração Avisar o piloto Que ele tá saindo da pista E a zebra Ela devolve o carro pra pista É uma diferenciação Que alguns fazem E outros não Esse é Luiz Alberto Pandine O que você quiser saber Sobre automobilismo Pode perguntar pra ele Pode acessar o blog dele Lá o Pandine GP Que lá você vai encontrar Uma excelente fonte de pesquisa Pra qualquer assunto Desse mundo Sobre quatro rodas Que tanta gente admira Que tanto Reúne pessoas Ao redor do mundo E nos reúne aqui Nesse fim de semana No autódromo do Algarve O Edu chegou O Edu chegou Pra cima do Rodolfo Olha a disputa Que nós temos Pela quarta posição É disputa franca e aberta Como também é A briga pelo segundo lugar Daniel Schneider Depois daquela ultrapassagem Que ele fez E que funcionou por alguns metros Ele acabou tomando troco Vai estudando Com toda a cautela A maneira que ele possa ter Pra tomar essa segunda posição Do Gil Farah O filho da Dona Sônia Gil Farah Segundo colocado Dona Sônia também Nos acompanhando Nesse início de temporada Ipe Ferraiolo na liderança Com 7.8 de vantagem Que ponto da pista Estaria Ipe Ferraiolo Já vem ali ganhando A sequência simulosa Que vai trazendo a reta Ou seja Nós já temos 12 voltas Ele vem pra completar A décima terceira Vamos a 15 de novo Esse é o carro Do terceiro colocado Na prova O Daniel Schneider Esse campeão De 2012 Passa aqui a nossa frente O Vitor Scheid O Caio Coelho Veio pro boxe E não voltou A pista Problemas Marcando aí A segunda participação Do Caio Coelho Aqui no Algarve O Caio Que teve Uma participação Complicada Nos treinos livres Da quinta-feira Acabou tendo Pouco proveito Dos treinos livres A chuva também Comprometeu A adaptação dele A pista Vendo um processo De aprendizado aí Já confirmado Pra toda a temporada Do Porsche GT3 Challenge Brasil Você tem o Carlinhos Ambrosi O Christian Pons Que também não desiste não Se o Christian conseguir Descontar esses 1.7 Ou esse 1.7 Por melhor dizer Em relação ao Carlinhos Ambrosi Pode figurar no pódio No dia de sua estreia Carlinhos Ambrosi O Christian Pons Já vai se aproximando Do Christian Esse aí O Marcelo Stallone Do carro número 17 E o Eduardo Rocha Azevedo Chegou de vez Pra cima Do Rodolfo Beto Rodolfo quarto colocado O Edu é o quinto Eles vêm pra ganhar A reta dos boxes Veja aí Aceleração Ladeira acima Já já pra eles Curva número 16 Olha ali Deu pra ver A subida que eles tem pela frente Quando o piloto entra Na reta Ele não vê mais nada Só vê uma parede de asfalto É Essa entrada realmente Ela é Ela é bem difícil Bem técnica É difícil fazer Duas voltas iguais ali A gente viu agora Que o Rodolfo acabou fazendo Melhor que o Dudu Aí dificulta bem Porque esse é um bom ponto De ultrapassagem O final da reta Então realmente Fazer pior que o piloto da frente É muito difícil Fazer ultrapassagem No final da reta Até porque tem o trabalho Do mergulho Que mexe até com a emocional Do piloto Por mais que Se tente manter a situação Sob controle Tem toda a manobra De frenagem De redução de marchas Ali é segunda também não Ali é terceira Ali é redução pra terceira É terceira Final da reta principal É terceira Com o 260 A gente faz aquela curva Mais de 101 Em terceira Uma redução considerável Veja aí Como vai lá em cima Da lavadeira Como observou O Bandini O líder da prova O Ipe Ferraiolo Que vem pra mais uma vitória Vem pra quinta vitória Dele na categoria Ipe Ferraiolo Pela penúltima volta De prova Já zerou o cronômetro Na primeira passagem Do Ipe Aqui à nossa frente Pela linha de chegada Ele abre a última volta E vai acelerar Pela última vez Pelo traçado De 4.653 metros Do Autódromo Internacional Do Algarve Aí já sendo posicionada Pra ele A placa de última volta Um fim de semana Perfeito Pra Ipe Ferraiolo No Porsche GT3 Challenge Brasil Dá pra dizer Que é o favoritíssimo Ao título Não sabemos Se ele vai continuar No campeonato Mas sem dúvida Foi uma Ótima Ótimas duas corridas Que o Ipe fez Como você falou Ele acabou impedindo Que outro piloto Fizesse o primeiro colocado Então acaba Levando os pontos De um primeiro Um descarte De um primeiro colocado Fica líder No campeonato Sem dúvida Seria favorito Se ele fizer O campeonato completo Vamos aguardar O que decide O Ipe Ferraiolo Que já vem acelerando Pela última volta E cadê o Daniel Schneider? E cadê o Daniel Schneider? Eu vi sozinho Enquanto o Silvio falava O Gil Farah Ele vinha trazendo O Daniel Schneider A reboque Sumiu Aí o Daniel Schneider Problemas No pneu traseiro direito Do carro Número 77 O Daniel Schneider O Daniel Schneider Vai vendo Se esvair a chance De pódio Ele não perde pontos Já marcou o segundo lugar E as duas vitórias São do Ipe Mas outros pilotos Vão marcar pontos Que ele poderia evitar Melhor pro Christian Bons Sobretudo O que vai aparecer Na fotografia do pódio E o Ipe Ferraiolo Fora da pista Na última volta Quando ia acelerando Pela última vez Pelo traçado De 4.653 metros O Ipe Ferraiolo Sai da pista E vai parar Na proteção de pneus E o Gil Farah Assume a liderança E vai se repetindo A escrita Da temporada de 2012 Quando o Ipe Ferraiolo Venceu uma prova E o Gil Farah Venceu outra Vamos ver o que aconteceu Foi lá na curva 6 Deve ter tido algum problema No carro Muito estranho Não Não tem cara de erro Definitivamente Não tem cara de erro Na verdade Ele não chegou nem a bater Parece que a roda Dianteira esquerda Do carro dele Está com alguma avaria Ter sido alguma coisa No eixo No semi-eixo Enfim Me pareceu ter alguma avaria Na roda E o Gil Farah Que não abriu Nenhuma volta Na liderança Durante todo o fim De semana de corridas Vai vencer A segunda etapa Olha só o que é A estrela do Gil Farah Saiu da pista Saiu da prova Quem estava pondo pressão nele Saiu da prova Quem estava à frente dele E a vitória vem Porque ele estava No lugar certo No momento certo Com competência Para se manter Na segunda posição O Gil Farah E para herdar Essa vitória Vai contornando Pela primeira vez Como líder A curva da vitória Mais curva da vitória Do que nunca Nesse momento O que não é o automobilismo Isso é corrida decidida Na última volta Aí está para você A vitória de Gilberto Farah Na pista do Algarve Passa o Gil Farah Na primeira posição O Rodolfo Fomento Vai ser segundo O Rodolfo Fomento Vai ser segundo colocado Cadê o Rodolfo Já vem apontando Na reta aí Está aí Acelerando Ladeira acima Rodolfo Fomento Roli Segundo colocado Na prova Comemora Rodolfo Fomento Quem vem para ser o terceiro Quem vem para ser o quarto Carlos Ambrosio O quarto colocado na prova Christian Pons Vai passar em quinto Já passou Já passou o Christian em quinto Marcelo Stallone Vai ao pódio O sexto colocado Que fim de corrida Silvio de Barros Todo o nosso papo Aqui de durante 14 voltas e meia Acabou sendo anulado Com esses instantes finais Que incrível E o Ipe passou alguns segundos Para ter mais uma volta Então a corrida Podia ter se encerrado Uma volta antes E realmente Essa mudança Na última volta Foi incrível Você entendeu O que aconteceu ali Com o carro do Ipe E do Schneider Se a gente conseguir Recuperar a imagem Mas como você falou Caiu no colo do Gil Fez uma ótima corrida Conseguiu devolver A ultrapassagem Para o Schneider Fez uma grande Ultrapassagem No começo da corrida E aí Merecida a vitória do Gil E a estrela Do senhor Gil Farah Em pistas europeias O que não é A estrela Do Gil Farah Ele que chega A quinta vitória dele E que vai empatando Com um moço Chamado Silvio de Barros Na estatística Do Porsche GT3 Challenge Brasil André Posses Recordista de vitórias Com 11 O Silvio Que está aqui Ao meu lado Falando com você E o Gil Farah Agora empatados Com 5 vitórias Edu Rocha Azevedo E Fernando Barsi Ou melhor Edu Rocha Azevedo Ipe Ferraiolo Com 4 vitórias O Fernando Barsi Tem 3 Veja aí o resgate Sendo feito No carro do Ipe Ferraiolo Inacreditável Inacreditável O que aconteceu Vamos ver de novo Estou tentando Prestar atenção Ali na roda Dianteira esquerda Foi onde eu tive a impressão De ter percebido Algum problema Na imagem seguinte Sabe como é Vem atrás Vem atrás O Rossetti fez uma corrida Fantástica Na primeira bateria Tentar me manter Próximo deles O maior tempo possível Está certo Dá para supor Mas não lembro Posso até estar sendo injusto Mas não lembro Também na frequência Pensei ter visto Na última volta Ali estão todos os pilotos Já tomando posição Marcelo Stallone Vai batendo um papo ali Com o Edu Rocha Zevedo Então vamos fazer o seguinte O Stallone já está em posição Vamos lá Vai chegando ali Ao sexto lugar Marcelo Stallone E a Cris É quem vai ao pódio Para fazer a entrega Do troféu De sexto lugar Ao Marcelo Stallone Já já a gente vai saber É o primeiro pódio Do Stallone Olha aí A premiação A entrega Toda especial Marcelo Stallone Sexto colocado Tem estreia Com pódio também No Porsche GT3 Challenge Brasil Vamos lá então A premiação Ao quinto colocado Christian Pons de Rei No dia da estreia Já vai levar troféu Para casa Esse troféu Que simula o mapa Da Península Ibérica Troféu muitíssimo Bem sacado Pela equipe de produção Do Porsche GT3 Cup Mais um troféu Que vai para a galeria Do piloto de Rally E piloto de Porsche GT3 Challenge Brasil Carlos Ambrosio Quarto colocado na prova Aí a festa do Ambrosio Boa estreia dele Dois troféus O Edu Rocha Zevedo Único piloto Do automobilismo brasileiro Das categorias nacionais A ter vencido Corridas em três países Vai recebendo O seu troféu O troféu De terceiro colocado Na prova Nós vamos aguardando agora A chegada ao pódio Da Mariângela Que vai fazer a entrega Do troféu Ao segundo colocado Abriu a última volta Como quarto Agora é a segunda Rodolfo E aí está a festa do Rodolfo Que acabou ficando fora De uma corrida No fim da temporada passada Tem troféu para vencedor também? É claro que tem É o troféu mais disputado da etapa É o troféu que vai parar nas mãos De Gil Farah O vencedor Da segunda etapa Do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil Categoria Challenge A história se repete Enquanto os pilotos Erguem seus troféus Gil Farah Rodolfo O método Edu Rocha Zevedo Carlos Ambrósio Christian Pons E Marcelo Stallone Os seis primeiros colocados Ó, o Edu pediu Para que ninguém molhasse ele Se eu sou piloto Estou no pódio O primeiro que eu ia Apontar o champanhe Era para o Edu Rocha Zevedo Ele não vai precisar Do macacão seco Já fez as duas corridas dele E o clima de confraternização Que vai tomando conta Da cerimônia de pódio Na segunda prova Do Porsche GT3 Challenge Brasil A história se repetiu Em 2012 Uma vitória de Ipe Ferraiolo Uma vitória de Gil Farah Aqui no Algarve Ano passado Na categoria Cup Tivemos uma vitória Do Tom Valle Uma vitória Do Clemente Lunardi E hoje Tivemos vitória Do Ricardo Rossetti Quem é que vai vencer A segunda etapa Do Porsche GT3 Cup Brasil Eu te conto daqui a pouco Ao vivo aqui no Terra Vamos acompanhar juntos Com a companhia toda Especial de cada um de vocês Que nos acompanha pelo Portal Terra A segunda etapa Do Porsche GT3 Cup Brasil Na categoria Challenge Aí está o resultado Para você Gil Farah vencendo Com 14 segundos E dois décimos de vantagem Sobre o Rodolfo Mento O Edu Rocha Zevedo Em terceiro Carlinhos Ambrosa Em quarto Christian Pons O primeiro pódio dele O primeiro pódio dele Na categoria em quinto Marcelo Stallone Já já eu te confirmo Tenho impressão também De ser o primeiro pódio Do Marcelo Stallone Na sexta posição O sétimo é o Marcelo Santana O oitavo é o Vitor Scheid O nono é o Ipe Ferraiolo O que não é o automobilismo E o décimo é o Daniel Schneider Depois o Caio Coelho Em décimo primeiro O Renato Benedetto Em décimo segundo O Marcos Roberto Participando conosco aqui Pelo Twitter Também o Felipe Hoffman O Hugo Bustilho O Gabriel Silva Você continua participando Fazendo parte da nossa transmissão Daqui a pouquinho Nós vamos voltar Ao vivo Aqui do Autódromo Internacional Do Algarve Neste belíssimo cenário Com a segunda etapa Do Porsche GT3 Campo Brasil Segura aí Daqui a pouco a gente volta Temos o campeonato Temos o campeonato Para colocar no ar Se tiver coloca aí Antes do nosso intervalo Olha só A torre VIP Que é Repito mais uma vez O cartão postal Do Autódromo Do Algarve Parece que temos sim O campeonato Então nós vamos trazer A situação para você Vamos fazer o seguinte Vamos fazer esse campeonato Com calma aqui A corrida terminou agora E a pontuação de cada etapa É diferente Então nós vamos Chamar Vamos colocar no ar Para você Alguns dos principais momentos Dessa corrida Que acompanhamos juntos E voltamos logo em seguida Ao vivo Aqui no PorscheGT3Cup.com.br Aqui no Portal Terra Com as emoções Da segunda etapa Do Porsche GT3 Campo Brasil 2013 Começou a temporada 2013 Já não era sem tempo A gente se vê daqui a pouco E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.